Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje eu vi que vocês gostaram bastante do último vídeo que eu fiz falando sobre meus 5 batons do inverno preferido Então hoje eu vim mostrar pra vocês meus 5 blushes preferidos, gente Porque eu vi que vocês gostaram, então eu resolvi trazer de novo pra vocês Então vamos começar Vai ser um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar mesmo os meus 5 blushes da vida Pra começar, gente, eu não poderia deixar de mostrar esse blush Porque ele tá comigo desde o comecinho do canal, eu tenho esse blush há anos E você que me acompanha desde o comecinho do canal, você sabe do blush que eu tô falando É o da Dylos na cor 12, o Granar Que ele é ainda da embalagem antiga E ele tem esse tom Olha, ele tem esse tom de bronze, cheio de brilho Parece um mármore, gente, eu não sei explicar, mas ele é lindo Eu sou simplesmente apaixonada por blushes bronze Porque eu acho que no meu tom de pele fica mais bonitinho do que os blushes mais rosados Mas eu também adoro Então esse é o meu blush favorito da vida Então ele... eu achei um parecido Vou até mostrar pra vocês Não tá aqui, gente, mas é um da Star E se eu não me engano a cor dele é o Brown Que eu achei ele parecido Só que a única diferença dele é que o da Star é mais alaranjadinho Esse aqui é mais bronzer mesmo Mas, gente, eu amo esse blush Eu amo, eu amo, eu amo Eu não sei se na versão nova tem dele Mas eu quero comprar se tiver, mas eu não achei Então ele tá parecendo fundinho e eu já tô chorando Mas eu amo ele Meu segundo blush favorito É esse daqui das princesas, da Ariel Que ele é a cor 1, 2 Gente, eu não sei, ele não tem cor Mas tá escrito ruborizador Não sei se essa é a cor E eu também não sei se essa coleção da Disney é da Fenza Eu não tenho certeza Mas ele é um blush lindo Olha, ele tem esse tonzinho de laranjinha, sabe? Meio rosado Ele não tem muito brilho Ele fica lindo E olha a embalagem que fofa Então, olha, é assim Eu amo esse blush Ele é super fofinho Super pequenininho Então eu adoro ele Meu segundo blush favorito É o da Playboy Ele... eu comprei ele aqui Ele na 25 de março Não tem numeração Mas ele é esse tonzinho Mais bronze E esse aqui mais laranjinha Que eu também adoro esse blush Eu já usei muito Eu comprei também na 25 E ele é desse jeito Olha, ele tem esse tonzinho Mais bronze Ele não chega a ser um bronzer Do jeito que eu gosto Que é mais parecido com o da Dylos Mas ele é lindo E esse laranjinha Não tem brilho Então eu acho que ele fica Super bonitinho no rosto Meu quarto blush favorito Que eu não sei se eu posso Chamar de blush, né? Mas eu adoro É esse corretor Número 20 da Dylos Que ele tem esse tonzinho Mais escuro E esse tonzinho Mais clarinho Eu gosto desse tonzinho Mais escuro Por quê? Porque geralmente Quando eu compro É pra poder fazer Contorno um pouco compacto Normal mesmo Eles são mais alaranjados Sabe? Então mais avermelhados Então eu não gosto Esse aqui Ele é bem marronzão E gente Ele é extremamente pigmentado Eu não vou mostrar muito de pertinho Porque eu acho que daí Dá pra ver direitinho, né? E o melhor ainda É que ele não tem brilho Então quando eu quero Fazer uma pele mais pesada Eu uso ele como contorno E vou fazendo as marcações Que eu quero iluminar Mas tipo De uma forma Um pouquinho mais sutil Sem brilho Eu uso muito esse produto Ele é muito, muito, muito bom E ele é extremamente pigmentado Eu adoro Ah, gente O blush da Dylos novo É desse jeito Olha O blush da embalagem antiga é essa E o blush da embalagem nova É essa daqui Tá bom? E pra finalizar O meu blush Que eu tô amando usar Eu mostrei ele no último vídeo De comprinhas Da 25 de março E que ele foi extremamente baratinho Foi 1,99 se eu não me engano É esse blush aqui Duplo Da Vivai Da coleção Glamour Olha Ele é assim Super bonito E ele tem esses dois tons E tem um espelho gigantesco E ele tem esses dois tons maravilhosos Eu tô usando um hoje Que eu acho que ficou fofíssimo É esse tom aqui Olha Ele tem esse tonzinho aqui Que não tem tanto brilho Ele é uma corzinha mais coralzinha Sabe? E esse aqui Que ele é um malva Então eu acho que ele fica lindo Em pele negra Eu gostei bastante desse blush Gente Foi 1,99 E tem uma duração maravilhosa Pra mim De todos os blushs Que eu mostrei pra vocês O que mais dura na minha pele É esse aqui Da Dylos Da embalagem antiga Eu adoro esse blush Gente Olha Ele tá todo capenguinha Porque eu realmente Amo esse blush E eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente Dos meus 5 blushs favoritos Se você tá vendo esse vídeo E também tem um canal Foda esse vídeo Que eu também quero ver Quais são os seus 5 blushs favoritos Tá bom? Se você gostou Dá um joinha pra mim Se inscreve aqui embaixo No canal Pra você ficar por dentro De todos os vídeos Que estão por vir Por aí Tá bom? Um super beijo pra vocês E tchau, tchau Tchau